Bem-vindo ao Doctools, um canal de avaliação e reviews de ferramentas e equipamentos. Hoje, em mais um Doctools, sua dose diária de ferramentas de qualidade, trouxe aqui para vocês a Virra, uma régua dobrável reforçada com fibra de vidro, a Maxflex 61601. Medição repetível e confiável, com fabricação suíça. A Virra não podia deixar de trazer inovação ao famoso método de carpinteiro. Afinal, uma marca que trouxe isso em chaves não ia deixar com que a tradicional ferramenta de medida ficasse sem ter seu toque de inovação. É uma régua bem justa. Ela se encaixa nas posições 90 e 180 graus. Conta com um sistema patenteado, livre de folga, com pino e mola de aço. As juntas de parada são positivas, em 90 graus. Para isso, elas usam esses recessos, tanto em 90 como em 180 graus. Resistente ao desgaste e livre de manutenção. As travas dobráveis, elas alinham-se com precisão. O clique positivo faz com que não haja folga. A precisão é o ponto forte desse metro de carpinteiro. Diferente da fabricação em madeira, ela conta com material reforçado através de fibra de vidro, uma poliamida robusta, resistente a arranhões, com escalas profundas, pintadas em relevo à prova d'água. A virra, flexível e que resiste a impactos, é compacta e leve, uma ferramenta de apenas 40 gramas. A virra garante esse produto resistente a produtos químicos, umidade e pode ser usada ao ar livre. Com comprimento total de um metro, ela exibe uma precisão capaz de aferir outros métodos de medição. Aqui a gente vê o zero cortado exatamente ao meio, depois eu vou mostrar onde está a outra metade. A fabricação precisa, centimetrada no lado externo e no sistema imperial em polegadas no lado interno. Na ferramenta de 5 polegadas, capaz de caber em qualquer bolso. As extremidades de cada um dos 5 segmentos tem arcos arredondados, os pontos de pivô no centro desses arcos. As molas de aço inoxidável que fazem parte dos pivôs, elas tem essa ranhura embaixo de cada seção. Isso cria uma superfície lisa, o clique é bastante positivo, sempre garantindo a precisão angular e métrica. Um desvio total de uma fração de milímetro para o comprimento total de um metro da régua. As extremidades da régua tem bordas retas, precisamente perpendiculares, com os dois pontos encontrando perfeitamente. Tudo isso com a garantia virra de qualidade e a precisão da fabricação na Suíça. Era isso que eu queria mostrar hoje para vocês, espero que tenham gostado, grande abraço!